Devocional, mais perto de Deus, décimo nono dia, curando os enfermos. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2, 17 Uma pergunta é suscitada e uma resposta é declarada, Trazendo em si grandes verdades? Os escribas e fariseus religiosamente perguntam, Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Imediatamente, Cristo responde que não eram os sãos que precisavam de médicos, mas sim os doentes. E também afirmou que não tinha vindo chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que palavra poderosa, que verdade profunda. Estou me lembrando de um episódio que marcou profundamente a vida de uma igreja local. O pastor daquela igreja convidou um obreiro para ministrar acerca do compromisso da igreja com a obra social. O pregador disse a ele que iria, mas faria um teste com a igreja, indo disfarçado de mendigo. No dia do culto, o mendigo entra na igreja e procura se sentar no meio dos irmãos. Aos poucos, um por um, os crentes começaram a se afastar do mendigo e acabaram por deixá-lo sozinho, isolado, na igreja. No momento da pregação, o pastor local convidou o pregador para ministrar a palavra. E para a surpresa da igreja, o mendigo, que havia sido abandonado e discriminado por todos, se levantou e caminhou para o púlpito para ministrar a palavra. Olhando para essa história em confronto com as palavras de Jesus, pergunto. Nossas atitudes e ações revelam que somos servos autênticos de Deus na Terra ou apenas religiosos. Ser representante de Cristo é permitir que as ações, atitudes, decisões e outros sejam passadas pelo crivo do caráter e vontade de Cristo. É amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É levar Cristo aos perdidos, pois Ele é o remédio que os enfermos necessitam. Contudo, para sermos participantes desse grande projeto divino, precisamos romper com a religiosidade para nos tornar servos. Apenas servos que irão dizer por onde andarem. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20 É vivendo assim que seremos achados diante de Deus, levando o genuíno remédio, Jesus Cristo. Aos que estão enfermos e perdidos. Pai querido Deus de amor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça, ó Pai, instrumentos de bênçãos para levarmos cura aos feridos, aos doentes, aos enfermos. Amém, Jesus. Que nós levemos o remédio pleno, que é Jesus. Sim, sim. E aqueles que estão precisados da cura da alma, precisados da salvação, possam receber Jesus por intermédio de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pela nossa igreja, oramos pelo teu povo. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor nos use. E que nossas vidas sejam usadas para a louvor e glória do teu nome. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.